A decisão de Jair Bolsonaro de transferir da FUNAI para o Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas dá aos ruralistas o poder de demarcar suas terras e esvazia a FUNAI, criada há 42 anos para proteger os direitos dos povos indígenas. Eu conversei agora há pouco sobre isso com o Tiago Caraí, liderança da terra indígena Jaraguá, em São Paulo. Ele está preocupado com a perda de direitos. Vamos ouvir. Então, essa mudança para a gente, na verdade, é muito preocupante porque o Ministério da Agricultura, apesar de ela falar da agricultura, ela é concentrada sobre a questão do agronegócio. Então, ela trabalha mais com a questão de preocupação. A economia do Brasil, no sentido de pensamento de empresários, principalmente, é onde a gente vê essa maior dificuldade para ter esse direito de reconhecimento de novo ou outra vez. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.